Música Celebrar que o juízo virou o Senhor Com todos os oradores da terra Seria o Senhor com alegria Apresentar o Senhor e o Cântico Já tem que o Senhor é bom E é terra a sua cruzade E a sua fidelidade E geração, geração Aleluia, glória e aleluia 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 Aleluia, glória e aleluia